Fala aí pessoal, nem achei que eu ia gravar vídeo hoje, me enrolei nos fios para variar. Mas vamos lá que tem, pronto, tem uma guitarra para entregar agora no final do sábado, então eu quis, não quero deixar passar nenhum instrumento sem fazer os vídeos, ter uma agilizada nas coisas para conseguir fazer isso, só checando a afinação que eu fui fazer uma micro correção aqui no NUT, já estava começando a gravar. Bom, vamos lá, trazendo uma Shelter Nashville Expo, eu tive uma guitarra dessas, adorava, vendi porque o Rodrigo Madu chegou aqui na oficina e só foi embora a hora que eu topei vender a guitarra para ele, se não ela estaria comigo até hoje, uma guitarra que tem o corpo em basswood, o tampo é em MDF, então você tem uma folha de madeira, braço maple, escala rosewood, 22 trastes médios com marcações trapezoidais, tarraxas blindadas, possivelmente da própria marca, ponte e cordal também, cromados, acredito eu que da própria Shelter, os captadores são cerâmicos, não achei nenhuma informação mais específica, volume do braço, tom do braço, volume da ponte, tom da ponte, chave de três posições, a chave do Guilherme está um pouquinho dura, uma hora vai ter que fazer a troca, jack de saída e o que é legal para a faixa de preço dela, braço colado. Bom, eu tenho excelentes memórias da minha Les Paul, então eu fiquei muito feliz quando essa voltou, e essa veio para bastante serviço, veio para regulagem, nivelamento dos trastes e troca do jack, essa região toda aqui as notas morriam, então o nivelamento era realmente necessário, o braço estava reto e ainda assim as notas pegavam. Então vamos lá, sons só com o amplificador. E aí 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 Essa peça do Guilherme, ela tem uma particularidade, que eu não vi nenhuma outra, acho que eu já regulei umas três dessas Nashville, que a ponte dele, que a ponte dele, onde está instalada, da forma como está instalada, já está no mínimo e a corda ainda está um pouco alta, né? Eu gostaria, pessoalmente, de deixar a corda um pouquinho mais baixa do que isso, mas o instrumento não te permite fazer isso. O braço aqui já está reto, então é claro, você, eu já vi isso inúmeras vezes, você pode apertar o tensor, o braço vai um pouco para trás, e as cordas baixas, e as cordas baixas, ok? É uma alternativa até válida, mas não é para isso que o tensor foi feito, né? Então, na hora que o braço curvar para trás, pode ser que você comece a ter o trastejamento aqui e tudo de novo. Então tem que ficar atento. Eu preferi deixar o braço reto e verificar com o Guilherme o que ele quer fazer quando ele vai buscar. Vamos lá, Booster. O fio está bem em cima da chave, sério mesmo? Aí sim. O fio está bem em cima da chave, sério mesmo? Vamos lá, usando o Andy Classic Overdrive. O fio está bem em cima da chave, sério mesmo? O fio está bem em cima da chave. E antes que eu me esqueça, o som da guitarra com o tom fechado. O fio está bem em cima da chave, sério mesmo? O fio está bem em cima da chave, sério mesmo? E os dois com o tom fechado. O fio está bem em cima da chave, sério mesmo? Ah, eu não tinha fechado do braço. Agora sim os dois. O fio está bem em cima da chave, sério mesmo? O fio está bem em cima da chave, sério mesmo? O fio está bem em cima da chave. O fio está bem em cima da chave, sério mesmo? O fio está bem em cima da chave, sério mesmo? Eu prefiro refazer. O fio está bem em cima da chave. O fio está bem em cima da chave. Tchau. 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 Aqui já não é tão confortável como quase nenhuma guitarra, né? Bom, chega. Preciso ligar para liberar a guitarra para o Guilherme. Ainda vou limpar, colocar a tampa do tensor e fazer as fotos. Muito obrigado a você que tem acompanhado aí a jornada da oficina. Se você acompanhou os últimos vídeos, você viu que o piso está instalado e que eu ainda preciso gravar sobre essa novela. Mas isso vai ser feito com tempo, com calma, tudo muito bem pensado. E agora é pensar no próximo passo, que com certeza vai ser a escada e o tapete. Eu quero pôr um tapete aqui, se esmei com isso. Então, possivelmente, essa semana eu tento resolver essas coisas. A escada, o tapete. E aí começo a pensar além desse espaço, o que é que eu vou mudar aqui na luteiria. Tanto para atender você melhor, como para ficar aqui dentro realmente. Tem dias como qualquer outro trabalho que você não está tão afim de trabalhar. Então eu quero ter um canto para ficar quando eu não estiver afim de trabalhar. É que esses dias são raríssimos comigo. É muito difícil eu chegar aqui e não querer mexer com o que eu mexo. Eu gosto demais disso que eu faço. Então é isso. Antes que o papo fique filosófico, eu vou encerrando. E nos vemos num próximo vídeo em breve. Acho que hoje não. Vamos ver. Já que eu montei tudo, por que não? Vamos ver. Obrigado, gente. Obrigado, gente.